Segura a peteca, é soma de roda, bate na palma Segura a peteca, é soma de roda, bate na palma Segura a peteca, é soma de roda, bate na palma Segura a peteca, é soma de roda, bate na palma Segura a peteca, é soma de roda, bate na palma Segura a peteca, é soma de roda, bate na palma Segura a peteca, é soma de roda, bate na palma Segura a peteca, é soma de roda, bate na palma Segura a peteca, é soma de roda, bate na palma Segura a peteca, é soma de roda, bate na palma Segura a pateca negão, o samba que roda no chão, bate na palma da mão Segura a pateca negão, o samba que roda no chão, bate na palma da mão Na varia tudo é festa, alegria se manifesta Com a harmonia não vem por mais, a boca vai cada pau e salva-se Com a harmonia não vem por mais, a boca vai cada pau e salva-se Eu vou, sentindo o baque do tambor, eu vou, vou curtir os tambor Seu sumir tá bom demais, a buruca tá vindo atrás, tudo que eu peço Olha aqui que gueto, hein! Se joga, pai! É pra pateca negão, samba que roda no chão, bate na palma da mão Segura a pateca negão, samba que roda no chão, bate na palma da mão E eu quero ver, que gueto e salva-se Que gueto lindo é esse? Maravilhoso! É pra pateca negão, samba que roda no chão, bate na palma da mão E quem gostou, bate na palma da Harmonia!